E aí pessoal católico ligado no YouTube, hoje eu trouxe um vídeo de continuação para aquele primeiro vídeo que nós fizemos em relação aos temperamentos do ser humano, tá bem? Naquele primeiro vídeo a gente tinha falado sobre o sanguíneo e o melancólico, hoje então eu gostaria de trazer as outras duas personalidades que também são opostas entre si, que são de um lado o colérico e de outro o fleumático. Algumas coisas que eu queria pontuar antes de entrar no vídeo em relação a personalidade, que a gente sempre tem algumas dúvidas, é o seguinte, o que que na verdade é a personalidade do ser humano? Cada um de nós a gente já nasce com ela, ou seja, a nossa personalidade ela é inata, ela não pode ser modificada, o máximo que nós conseguimos fazer é lapidar essa mesma personalidade através da nossa educação, mas uma forma mais perfeita ainda é permitindo que o próprio Espírito Santo nos lapide. Tantos santos na igreja católica, por exemplo, que tinham a personalidade colérica, que é uma personalidade mais expansiva, mais irascível, que por exemplo, chegaram no momento da vida deles que eles se tornaram até dóceis, pacientes, porque é a ação do Espírito Santo lapidando a nossa personalidade. A personalidade não tem a ver com a índole da pessoa, porque existem pessoas que se utilizam da sua personalidade para justificar alguns erros que elas cometem no seu dia a dia. Algumas personalidades têm alguns defeitos, outras personalidades têm outros defeitos, mas não são justificativas para que você cometa um pecado dizendo que, ah, eu sou assim mesmo. Sempre quando a gente ouve esse tipo de frase, esse tipo de máxima que é muito comum, está sempre associado à própria personalidade. Eu não vou conseguir, eu sou assim mesmo. Certo, você tem a sua personalidade, mas você também é livre pelo poder do Espírito que é investido em você para que você vença a sua própria natureza. Então, passemos para a questão do colérico. Pessoal, se você tiver interessado em se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto das personalidades, o artigo que eu estou utilizando para me embasar nesse vídeo é os quatro temperamentos de nossa vida interior, disponível lá no site do Padre Paulo Ricardo, que foi publicado no dia 15 de janeiro do ano de 2019. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês estarem acessando esse artigo e também vou deixar aqui, como eu deixei no primeiro vídeo, o link também para você fazer o teste para que você tenha conhecimento, descubra qual personalidade você é e até mesmo as pessoas com quem você se relaciona. Pois bem, quem é o colérico? Você já deve ter convivido com uma pessoa que sempre quando ocorre algum problema, ele é sempre aquela pessoa que está à frente da situação, sem perguntar nada para ninguém, sem pedir nenhum tipo de informação para ninguém e vai e tenta resolver aquele problema. A pessoa até às vezes se extrapola, é um pouco agressiva na forma de falar, não porque ela queira ser assim, a natureza dela é dessa forma. Então, você está diante de um colérico. As características essenciais do colérico são a vida de atividade, ele tem um entendimento agudo, vontade forte, concentração, constância, magnanimidade e liberalidade. O colérico é sempre uma pessoa que se você falar para ele assim, viu, você já leu tal livro? Na maioria das vezes, não todas as vezes, porque existem vários coléricos também que gostam de ler, mas na maioria das vezes ele vai falar assim, ah, eu leu, se eu começo a ler, eu já começo a ter sono. Por quê? Porque o colérico é uma pessoa que vive muito na atividade, é uma pessoa que se realiza na atividade. Não é uma pessoa que é dada a ficar refletindo sobre as coisas, ficar especulando sobre as coisas. É uma pessoa que faz, e ele só vai ser uma pessoa detalhista se realmente a segunda personalidade dele, segundo o traço de personalidade dele, for melancólico. Do contrário, o colérico vai ser sempre uma pessoa que gosta de fazer as coisas, que está sempre em atividade. Pocas vezes você vai ver essa pessoa pensando sobre alguma coisa. A não ser que seja um pensamento prático, que leve ele à ação. Agora, especulação, que é o tipo de atividade intelectual que a gente faz para descobrir as coisas, sem nenhum compromisso com a atividade prática, com raras exceções você vai ver um colérico fazendo isso. É uma pessoa que quando se entrega para fazer alguma coisa, ela vai até o fim. Ela é uma pessoa que age de forma racional sempre, sempre. E o problema do colérico em relação à ação dele é exatamente essa. Por ele ser uma pessoa que sempre quer agir de forma racional, sempre uma pessoa que tem uma ideia e vai com ela até o fim, uma pessoa obstinada e perseverante, às vezes ele se torna até mesmo inconveniente. É uma pessoa que não desiste nada. Por nada desse mundo ele desiste de fazer alguma coisa que ele está querendo fazer. E por isso, se ele tiver que passar, muitas vezes, se o colérico, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Se você for colérico, preste atenção no que eu estou te falando agora. Tenha muita atenção nisso, porque esse é um problema que naturalmente você vai ter. É que você não pensa nas emoções dos outros. Você é uma pessoa que para você conseguir o teu objetivo, se você precisar passar por cima dos outros, você vai fazer isso. O colérico, para ele ter o controle da situação das pessoas, ele não pensa muitas vezes. E é isso, é uma coisa que você, colérico, tem que tomar cuidado. Principalmente quando você está dentro da igreja, caminhando, por natureza vai tender a ser líder, né? De alguma pastoral, algum movimento. Enfim, tome cuidado com a forma como você trata os irmãos. Toma cuidado. É claro, eu sei que o que é certo, é certo. E o colérico tem um senso de justiça muito aguçado. Ele sempre quer fazer o que é certo. Independente de que você vai machucar os outros ou não, mas tem uma coisa muito ciente no teu coração quando você for agir. Não basta somente você agir da forma correta. Muitas vezes você acaba afastando as pessoas de perto de você por conta da forma como você fala com elas. Você não está errado. A justiça tem que ser feita. Mas você tem que tomar cuidado e se policiar com a forma como você fala com as pessoas. No artigo, abre aspas, as paixões fortes e impetuosas do colérico sufocam essas afeições doces e esses sacrifícios desinteressados que brotam espontaneamente do coração sensível. Fecha aspas. Você afrontar uma pessoa que é colérica, muito provavelmente ela vai se tornar uma pessoa irritada, irascível. Ela não gosta de ser confrontada. Ela gosta de ser obedecida e de influenciar as outras pessoas. E por isso, tome cuidado colérico. Porque você pode ser uma pessoa muito manipuladora. Eu convivi com vários coléricos na minha vida já. A gente percebe isso nos coléricos. Não porque seja maldade. É a natureza deles. Eles tendem a ser pessoas que querem controlar tudo ao seu redor. Então, por isso, eles desenvolvem uma persuasão, uma forma de manipular as pessoas muito aguda. Muito aguda. O que a gente tem que falar é o seguinte, colérico. Você é uma pessoa, se você canalizar toda essa sua energia para o bem, você vai alcançar as alturas da perfeição cristã muito rapidamente. Por causa de ser obstinado. Por causa de ser uma pessoa que é teimosa, que não desiste. Mas é claro que para que isso aconteça, a primeira dificuldade do colérico é exatamente se tornar uma pessoa mais humilde. E aí, então, falando da humildade, já passando para outro, o temperamento fleumático, é o temperamento mais humilde de todos os quatro. Características de excitabilidade do fleumático. Ele é uma pessoa que não se excita nunca ou só o faz débilmente. A reação é débil quando não chega a faltar por completo. O fleumático, você já deve ter convivido com uma pessoa assim, é aquela pessoa que, se você não vai atrás dela, se você não toma iniciativa, a pessoa fica em total inércia. É aquela pessoa que sempre fica quieta no canto dela, raramente ela vai reagir sobre algum tipo de situação. Mas, por outro lado, é uma pessoa que consegue lidar com qualquer personalidade. O fleumático, um bom fleumático, ele consegue conviver até mesmo com o mais ríspido, melancólico, que só fica reclamando de tudo, ou do mais rígido colérico. É aquela pessoa que xinga tudo, tudo o que acontece durante o dia a dia dela, ela xinga todo mundo. O fleumático, ele consegue conviver muito bem com isso. Por quê? Porque é uma pessoa que não é cometida por emoções muito fortes. É uma pessoa que se mantém calma em qualquer situação na vida dela. Por isso que a maioria dos fleumáticos, eles se encontram, principalmente nesse tipo de profissão, por exemplo, na área da saúde, que você não pode permitir que a emoção tome conta do teu coração. Mas você tem que ter uma pessoa calma em qualquer tipo de momento. Você consegue trabalhar bem sob pressão. E essa é uma outra característica do fleumático também. É uma pessoa que trabalha muito bem sob pressão. Diferente, por exemplo, do melancólico. Que se tiver alguém ali olhando, tentando observar o que ele está fazendo, ele já começa a se sentir pressionado. O fleumático não tem esse problema. O fleumático nunca se sente pressionado. Aliás, ele não sente emoções. Um bom exemplo de fleumático é Santo Tomás de Aquino. E o fleumático, ele é uma pessoa que, apesar de ser meio hepático, ele é uma pessoa que trabalha bem. Ele é uma pessoa que tem um senso de praticidade muito grande. E ele tem, principalmente, constância. É uma pessoa que, quando ela pega para fazer algum trabalho, ela não desiste facilmente daquilo. Ela vai, sim, na lentidão dela, mas nunca parando. Então, ela vai conseguindo, ela consegue chegar, o fleumático consegue chegar ao mais alto nível de santidade também, na paciência, na calma e sempre na constância. O problema do fleumático é que ele é uma pessoa muito egoísta. Por quê? Em que sentido que ele é egoísta? Não no sentido do colérico, que quer fazer sempre a vontade dele. Mas uma pessoa que fica presa dentro dos seus próprios pensamentos a todo momento. Ele vive para si mesmo. Ele vive para a própria mente dele. Abre aço para o artigo. Não se interessa em nada pelo que se passa fora de si. Ele vive para si mesmo. em uma espécie de concentração egoísta. Então, o fleumático tem esse problema, que deve ser corrigido, que é a apatia. É aquela pessoa que não está nem aí com nada. Você olha para ela nos níveis, não em todos os casos, mas nos níveis que ele ainda não começou a lapidar a sua personalidade. É aquela pessoa que você pode falar o que você quiser, ela não se importa. Pode estar caindo o mundo ao redor dela. Ela se mantém calma e não dá muita importância para aquilo que está acontecendo fora dela. Independente se é com a família dela, se é com o amigo dela. Acontece as coisas ruins com os outros. Ele não consegue se interessar pelas outras pessoas fora de si. Amém? Amém. 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 Amém.